Graça e paz, amores e amoras! Eu tenho certeza que tudo vai bem com vocês. Como é bom poder estar juntinhos mais uma vez para podermos aprendermos sobre a palavra. E o tema de hoje é alegria. Que legal! É muito bom, né? A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então, vamos orar? Pai, obrigado por essa oportunidade de aprendermos a Tua palavra. Porque é maravilhoso Te servir e fazer a Tua vontade. Anunciar as boas novas a todos aqueles que estão nos ouvindo. Obrigado, porque essa aula vai alcançar os corações que estão necessitados de ouvir boas notícias. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém! Graça e paz, galerinha! Shalom! Que saudade que nós estamos de vocês! Eu sou a Tia Pathy e hoje eu estou aqui para falar uma coisa muito interessante para vocês. Semana passada, vocês aprenderam um pouquinho sobre o amor, que é o fruto do Espírito. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a característica desse fruto do Espírito, que é o amor. Nós vamos falar de alegria e de paz. Prepara-se então o seu caderninho para vocês anotarem e a sua Bíblia. E bora lá! Vamos começar, pessoal? Hoje nós temos uma participação muito especial. Eu trouxe a Lara para participar com a gente. Oi, pessoal! Isso! Então vamos começar? Nós vamos começar hoje com o nosso versículo de memória. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou bebida. É uma questão de viver corretamente em paz e alegria que o Espírito Santo dá. Romanos 14, 17. Glória a Deus! Aleluia! Vamos repetir o versículo de memória. Vocês me ajudam? Todo mundo repetindo em casa, hein? Você me ajuda, Lara? Sim! Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou bebida. Ou bebida é uma questão de viver corretamente em paz e com alegria que o Espírito Santo nos dá. Que o Espírito Santo nos dá. Romanos 14, 17. Romanos. Pessoal, antes de eu iniciar a aula com vocês, eu trouxe aqui uma fruta. Que fruta é essa, hein? Hum, que fruta é essa, Lara? Uma banana. Nossa, que banana linda. Agora eu quero que vocês imaginem comigo uma coisa. Nós costumamos guardar essa banana na nossa cozinha, né? Onde tem uma fruteira. Ou tem pessoa que guarda a banana na geladeira. Mas agora imagina comigo. Se eu quiser guardar essa banana no armário. No armário, no guarda-roupa. É estranho, né? Mas essa banana vai deixar de ser banana? Porque ela tá lá no armário ou tá em outro lugar? Vai, Lara. Não, ela vai continuar a ser uma banana. Então é isso que a tia quer que vocês pensem. A banana não vai deixar de ser banana porque ela tá guardada em outro lugar. Ela vai continuar a ser a banana. Eu vou deixar essa banana guardadinha e no final a gente vai voltar nela. Ok? Vamos lá, pessoal. Hoje na nossa aulinha nós vamos conversar um pouquinho sobre a característica do fruto do Espírito. Nós vamos falar um pouquinho sobre a alegria. E o que é a alegria, gente? A alegria é você ter prazer no que você faz. É ter uma satisfação no que você tá fazendo. É ser feliz. E vamos conversar um pouquinho também sobre a paz. Qual é o significado de paz? Paz é tranquilidade. Paz é segurança. Paz é prosperidade. E paz também é ser feliz. E hoje eu vou contar uma historinha pra vocês de dois irmãos da Bíblia que nos ajudam e nos ensinam a viver em alegria e em paz. Bora lá? A historinha de hoje eu vou contar pra vocês a historinha de Silas e a historinha de Paulo. Silas e Paulo, gente, eram dois seguidores de Jesus. Que eles viviam fazendo viagens missionárias, levando a palavra. E aonde eles passavam, eles faziam maravilhas em nome de Jesus. Deus usava a vida dele tremendamente pra poder fazer milagres acontecerem. E um dia, numa certa viagem, vocês não sabem o que aconteceu. O pessoal daquela cidade, alguns moradores, não gostaram do que Silas e Paulo estavam fazendo. Sabe por quê? E olha que eles estavam fazendo bem. Eles curavam as pessoas, eles libertavam as pessoas, mas mesmo assim as pessoas não gostaram. E o que aconteceu? Elas inventaram mentiras sobre Paulo e Silas. Mentira. Olha que coisa feia. E aí, os guardas daquela cidade prenderam Silas e Paulo. Prenderam, eles não estavam fazendo nada de errado. Eles só estavam fazendo bem pras pessoas. E mesmo assim eles foram presos. Os guardas colocaram eles no fundo da prisão. E prenderam, prenderam os pés e as mãos deles com algemas. Eles ficaram presos, coitados. O que será que Paulo e Silas fizeram? E eles fizeram, hein? Gente, meu Deus. Eles tinham tudo pra estar reclamando. Eles podiam estar tristes. Eles podiam estar aborrecidos com as pessoas que trancaram eles lá naquela prisão. Mas vocês sabem o que eles fizeram. A Silas e Paulo começaram a louvar e a cantar a Deus. É, ninguém estava entendendo nada que estava ao redor dele porque eles estavam presos e começaram a louvar e a cantar a Deus. E aí, de repente, o sobrenatural aconteceu. A cadeia começou a tremer, começou a tremer, começou a sacudir e, de repente, quebrou. Tudo se quebrou. A cadeia quebrou. As algemas se romperam. E Silas e Paulo e Paulo estavam livres novamente. Meu Deus. Foi só eles obedecerem a palavra do Senhor. Vocês lembram do versículo de memória? Que falam que a gente tem que viver a vida corretamente, em alegria e em paz. Que um milagre aconteceu e eles ficaram livres. Livres mesmo, pessoal. Gente, que história maravilhosa, né? Como a vida de Paulo e Silas nos ensinam. E o que eles vieram falar pra gente com essa história? Qual foi a mensagem que essa história veio falar pra gente? Gente, essa história vem falar pra gente que, independente das circunstâncias que estão acontecendo em nossas vidas, de algum problema que estamos passando, nós podemos celebrar, nós podemos cantar, nós podemos louvar a Deus, ser alegres. Porque todo mundo que recebe o Senhor Jesus no coração, que Jesus mora no coração dela, tem a alegria e a paz dentro do coração. Porque é um fruto do Espírito. E já está dentro. É só a gente colocar pra fora. Ah, Tia Pátia, mas é difícil. Quando a gente está passando por um problema, a gente sorrir. Não é difícil, não. Jesus fala que nós temos que obedecer a palavra. E a palavra fala pra gente estar feliz. É só a gente colocar um louvor, uma música. Começa a louvar que eu tenho certeza que vocês vão ficar felizes de repente. Ó, uma dica, hein, gente? Então, isso só deu certo pra Paulo e Silas porque eles resolveram obedecer. E eles sabiam do Pai que eles serviam. Que o que o Senhor fala está escrito e acontece. Então, eles obedeceram e o milagre, o milagre aconteceu e eles ficaram livres. Então, galerinha, a partir de hoje, ninguém tem o direito de ficar triste com nada, aborrecido com nada, com raiva de ninguém. Porque nós temos dentro da gente a alegria e a paz. Então, vamos colocar a palavra em prática? Então, pessoal, vocês lembram que eu falei que eu ia voltar na banana? Ah, ó essa banana aqui, gente. Presta atenção nela. Como é que ela está? Ela está uma banana bonita? Olha a diferença daquela banana que eu falei no começo e pra essa banana. Ah, parece que está ruim, né? Que está podre. É isso que eu quero falar com vocês. Por quê? Às vezes, a gente se atenta só porque está por fora. A gente olha pra essa banana e vê uma casca preta, uma casca feia e não se atenta pro que está dentro. Porque se eu abrir essa banana, ó, ela está boazinha. Ó. Se a gente só olha as coisas por fora, que são as circunstâncias, a gente não se atenta no que está dentro. E a gente pede a oportunidade de desfrutar das beliças que estão do lado de dentro, que é o melhor. Ok? Então, pessoal, vamos agora recapitular o que a tia falou com vocês hoje aqui. Então, bora lá. Diante das circunstâncias, qual foi a atitude de Paulo e Silas? E aí, vocês sabem? Lara, qual foi a atitude de Paulo e Silas? Eles cantaram e louvaram ao Senhor. Muito bem. Eles estavam presos, eles tinham tudo pra estar reclamando, pra estar aborrecidos, pra estarem tristes, mas eles resolveram obedecer a palavra. Eles louvaram e cantaram ao Senhor. E o milagre aconteceu. E a alegria? O que é a alegria, Lara? A alegria é algo que te deixa feliz. Muito bem. É aquilo que te dá prazer, que te dá satisfação e que te deixa feliz. Isso é alegria. E o que é paz, Lara? É segurança, prosperidade. Tranquilidade. Muito bem. A paz é o que nos deixa tranquilos, o que nos deixa seguros e o que nos dá prosperidade e até felicidade. Viu como vocês aprenderam direitinho? Então, gente, hoje eu fico por aqui, ó. Um beijinho. Amamos vocês. Tchau. Bom, agora chegou uma hora muito especial. A hora da nossa música. E como nós aprendemos na aulinha de hoje, nós somos o povo mais feliz dessa terra, né? Gente, a Tia Pátia arrasou na aulinha. Tava muito gostoso. E para cuidar continuidade, nós vamos cantar uma música que diz assim, ó. Que a alegria, ela está no coração de quem conhece a Jesus. E a verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. E isso é um sentimento tão precioso que vem do nosso Senhor. E é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Amém. Bora cantar? Então vamos lá, hein? Um, dois, três. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Amém. Ah, bora repetir? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. 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 O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Amém. Vamos ver o que a Bíblia nos faz lá em Provérbios 3, 9. E ela diz assim. Honra o Senhor com os seus bens e com toda a tua renda. Então, chama o papai e a mamãe e bora ofertar. Lembrando que por esse canal, o meio de ofertar é pelo aplicativo Verbo Church. Tchau. Pessoal, como é bom a gente poder andar nessa alegria toda, não é verdade? É maravilhoso. Oi. O sorriso vem de Deus. Ah, vou falar nisso. Vamos dar aquela gargalhadinha? Gostou não, né? Eu tenho certeza que você na sua casa aí, você fez muito melhor. Faz o seguinte, então. Poste um vídeo lá de como é que você deu a sua gargalhada, tá bom? Para a gente poder ver o seu sorriso. Porque todos nós estamos com saudade. Tudo bem? Vamos orar para poder agradecer? Pai, obrigado, porque nós somos alegres. E muito obrigado, porque a tua alegria é a nossa força. Em nome de Jesus, amém. Até sábado, pessoal. Tchau, tchau. Pessoal, pessoal, voltei. Vocês acharam que o vídeo ia terminar? Sabe o que aconteceu? Eu não dei o lugar para vocês, o endereço para vocês irem postar o seu sorriso lá. Ó, tira uma fotinho, poste lá no grupo dos pais. E depois nós vamos jogar no Instagram, tá bom? Esse sorriso lindo que Deus deu para vocês. Porque nós queremos ver esse rostinho, ó, refletindo a alegria do Senhor. Tudo bem? Um beijo. Vou esperar para poder ver a fotinho de vocês lá, hein? Tchau. 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 Tchau.